Hoje eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas estão me fazendo sobre se você pode entrar em qualquer lugar porque é um cristão, se você pode comer qualquer coisa porque é um cristão, em relação a será que eu vou ser amaldiçoado por entrar em um território onde tem demônios, será que eu vou receber maldições se eu comer alguma coisa que foi consagrada a demônios? Deus me protege disso? Sim ou não? Bom, é o seguinte, a palavra para resumir a resposta é envio. O que é envio? Qualquer coisa que eu fizer, se Deus me enviar eu estou blindado no meu espírito. É isso aí. Se Deus falar filho vai que eu sou contigo aí você pode ir. Se Deus falar come porque eu permito que você coma aí você pode comer. Se Deus falar para você filho entra no terreiro de candomblé entra no terreiro de macumba, entra no lugar onde os bruxos estão reunidos vai lá, eu tenho um plano legal. Você pode ir. E ainda tem uma outra coisa, é possível que Deus te mande e tenha um plano de fato, mas faça parte do plano dele e você passa mal você sofreu algum dano. Ele é soberano. Se você olhar o livro do profeta Jeremias, você vai ver que Deus mandou ele para um monte de furada, entre aspas, um monte de situação porque quem está sendo glorificado ali não é você, é o Senhor. E o Senhor muitas vezes vai ser glorificado nas nossas aflições. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah eu sou cristão, se eu entrar num terreiro de macumba, aleluia, glória a Deus, fogo de Deus vai me proteger. Peraí gente, não é por aí não. Ah, eu sou cristão, podem me dar qualquer coisa para eu comer e não tem problema não porque o fogo de Deus vai me proteger. Não, é por aí. Não é por aí. Eu já cansei, fazendo libertação, cansei de ver gente vomitar comida emacumbada que a pessoa comeu há um ano atrás, há dois anos atrás, até dez anos atrás. E depois da pessoa vomitar aquela comida emacumbada, a pessoa ficar bem melhor. Nós sabemos que objetos, eles atraem demônios. Então, se você tiver uma estátua do Exu Caveira, do Tranca Rua dentro da sua casa, obviamente que vai ter um demônio junto. A comida nada mais é do que um objeto. E pior, não é um objeto que você bota em cima da televisão, em cima da estante, não. É um objeto que ele mistura no seu sangue, mistura no seu DNA. Então, muito cuidado agora. Se Deus falar, vai comer. Qual o segredo? Toda vez que você for em algum lugar, principalmente quando você for fazer, por exemplo, uma célula, uma visita, uma oração, e você sabe que vai entrar na casa de um macumbeiro, então você primeiro ora a Deus e pergunta, Senhor, eu devo ir? Agora, não é aquela oraçãozinha de crente que, Senhor, eu devo ir? Ah, eu acho que ele falou, eu vi um mosquito passando ali, eu acho que Deus falou para eu ir. Não, não é isso não. É ouvir a voz do Espírito Santo. De verdade. Senhor, eu devo ir? Deus fala, vai, meu filho, eu sou contigo. Você vai. Então, agora, quando você for, pode ter certeza, vai ter três anjos do teu lado, três anjos do outro, três anjos da frente, três anjos atrás. Vai ser tremendo. Senhor, Deus é contigo. Aí, chegou lá, vem lá o macumbeiro e fala, Senhor, você quer comer aqui um negócio aqui? Quer comer um bolinho? Quer comer um suco? Quer um acarajézinho? Claro. Ora primeiro, Deus, eu posso, Senhor? O que o Senhor acha? Faz uma oração na frente do macumbeiro, Senhor, o que o Senhor acha? Ou faça discretamente, vai no banheiro, faz uma oração e ouve a voz. Você precisa ouvir a voz de Deus. Aí, Deus fala assim, filho, não come, não. Você tem aquela sensação de Deus falando, às vezes é até uma sensação de Deus falando, não come. Maravilha. Não, querido, não quero não. Mas por que eu não quero não? Não quero não. Obrigado. Nós temos autoridade espiritual. Não quero não, meu irmão. Obrigado, tá? Não quero não. Pronto, fechou. É uma guerra espiritual. É demônio falando com o anjo. Então, não, muito obrigado. Não quero. Fim de papo. Agora, se Deus falar, come, meu filho, come e pede mais. Come e pede mais. Não é? Há respaldo bíblico para você comer. Há respaldo bíblico para você não comer. Há respaldo bíblico para você entrar. Há respaldo bíblico para você não entrar. Como é que você vai saber qual dos dois respaldos você vai usar? Comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai pegar a Bíblia. Tem muita gente que pensa assim, se está na Bíblia é porque Deus mandou fazer. Não é por aí, não. Tem coisa que Deus mandou o fulano fazer. É um outro contexto. Tem mulher que até hoje anda com pano em cima da cabeça. Há religião que Deus mandou usar pano na cabeça. Deus falou dentro de um contexto. Paulo falou dentro de um contexto. Acho que as prostitutas lá de Corinto, elas andavam de cabeça raspada. E para poder os marinheiros olharem e saberem que eram prostitutas. E aí quando elas se convertiam, elas vinham para dentro da igreja carecas. E os marinheiros que vinham lá do porto de Corinto, corriam para dentro da igreja para poder procurar prostituta. Então Paulo fala, olha, coloca um pano. A mulher tem que ficar com a cabeça coberta. É um contexto lá. Não é para você trazer para hoje. Então o que você faz? Pega a Bíblia. Está escrito na Bíblia? Está escrito. Mas Senhor, me dá uma revelação em relação a essa palavra e o contexto que eu estou vivendo hoje. E é o Espírito Santo que anda com você. Vai te dar essa orientação. Queria deixar essa dica para você. Daí a sua comunhão com Deus vai te levar a lugares extraordinários. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e mais uma vez eu quero te convidar. Nós temos um curso online com mais de 30 vídeos muito profundos. Onde através desses vídeos e da comunhão nossa pelo grupo do WhatsApp, eu vou te formar em um expert faixa preta no Ministério de Libertação. Você vai ajudar a libertar pessoas de demônios, maldições, macumbaria, cativeiros, iniquidades, feitiçarias. É tremendo. Quer saber mais sobre isso? Aqui embaixo tem o meu WhatsApp pessoal e eu terei um prazer em te dizer como se faz o curso, qual é o investimento, quais são os benefícios e como o seu ministério vai ser levado após esse treinamento. Eu te abençoo nesse momento no nome do Senhor Yeshua, Jesus o Cristo. Receba a bênção do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau.